Olá, pessoal. Eu estou passando aqui hoje para a gente poder esclarecer a toda a população qual é o novo protocolo relacionado ao pós-COVID. Hoje a gente sabe que grande parte de nossa população está sendo reinfectada pelo COVID. Mas a gente precisa alertar que o protocolo agora utilizado é que quem está positivo hoje para a COVID, sem sintomas graves, deve permanecer em isolamento por cinco dias. Tomando muita água, mantendo o uso da máscara, também higienização das mãos e, claro, não aglomerar. Estando isolado em seu lar, aguardando que esses cinco dias passem. Aqueles que venham estar positivos para a COVID com sintomas leves, A gente recomenda, sim, que fique em seu domicílio por até sete dias, em uso da máscara, não aglomerando, tomando bastante líquido e observando esses sinais. Caso esses sinais e sintomas venham apresentar um agravo, como febre alta, dor no corpo, muito desconforto respiratório, a gente recomenda que você vá à unidade de saúde. Nesse momento, a gente ampliou os centros de triagem. Hoje temos um centro de triagem em Olaria, temos também um na UPA. Devem ir a essas unidades buscar a testagem. Todo e qualquer pessoa ou cidadão que tenha sintomas. Por quê? Lembrem-se, são filas longas. A gente tem que aguardar para testar. Vocês podem estar aglomerando junto a pessoas já positivas. Então, vamos ter atenção às orientações para que busquem o atendimento na hora adequada, de forma correta e que possam ser assistidos dentro do que a gente preconiza. Independente de estar positivo ou não, a gente continua com a regra. Uso de máscara contínua, higienização das mãos e não vamos aglomerar. Nós precisamos avançar. Então, a gente tem que continuar se cuidando. E para aqueles que ainda não fizeram reforço vacinal, busquem o seu dia e uma de nossas unidades para estar executando mais o reforço da vacina contra a Covid-19.